Você sabe que utilizar a conta virtual na Binary Deriv é importância para proteger a sua banca e se você nunca usou, antes de operar na conta real, pelo menos 5 minutos a virtual, eu tenho certeza que a sua banca está quebrada, ou você já quebrou ou vai quebrar. Meu nome é Tarek Pledges e eu estou aqui para te ajudar a fazer dinheiro na BinaryDeriv.com, sou autoridade internacional com mais de 9 mil clientes e é o maior canal da Binary Deriv do planeta, com mais de 1180 vídeos e o meu objetivo é ajudar você nesse vídeo. Então, eu te faço uma pergunta já de início, você sabe para que serve a conta virtual? Vamos lá, estou operando agora com o robô Iena, ele é um robô que hoje a assertividade ficou muito boa, eu já fiz aqui 10 dólares, ou seja, mais de 60 reais e tivemos um momento aqui com 4 lojas consecutivas em conta real na minha banca avaliada em mais de 80 mil reais, mas não é assunto do vídeo, e depois eu volto para cá. Vamos operar e mostrar como funciona? Estou aqui na Binary.com e vocês podem utilizar a Deriv.com e nós temos aqui sempre a conta virtual, nós temos a conta real. As pessoas, elas não têm o conhecimento da estratégia que vocês podem utilizar e isso já vale o seu like. Você acabou de perceber que conforme eu atualizei a corretora Binary, olha só o que aconteceu. Fiquem comigo que vocês vão saber a manha do gato e com certeza vocês já vão deixar o seu comentário. Então, se vocês perceberem e eu colocar a Binary do lado do lado, assim, conta virtual, observem o que vai acontecer. E eu migrar para minha conta real, as duas automaticamente, elas vão para a conta real, mesmo que eu não queira, que eu queira deixar uma virtual, uma real. Mas, Plex, nesse momento que eu for treinar com robô, com estratégia manual e esse tempo de trocar, configurar, ajustar, calma, eu vou te ensinar. Primeiro, vocês podem usar a aba anônima. Eu sempre faço isso e é parte dos segredos de operação que eu revelo na minha mentoria oficial, onde eu te dou 15 robôs, 15 manuais e você opera com todos os meus robôs na minha plataforma, inclusive, ainda que eu estou fazendo uma grana legal com ele hoje. Mas, o pulo do gato está aqui, exatamente. Você vai abrir a sua aba anônima e você vai entrar. Agora, olha a mágica, olha a mágica. Vou voltar para a conta real, continua ali, aqui em cima com a minha banca de mais de 80 mil reais e a conta virtual. Então, aqui eu já consigo utilizar algumas estratégias. Por exemplo, eu vou aqui agora, para vocês verem aqui, nos índices sintéticos e eu vou agora aqui no volatilidade 100. Então, eu acabei de entrar no volatilidade 100, vou jogar para cá a minha webcam e aqui eu estou em conta real, eu vou colocar a duração, volatilidade, nós vamos aqui, por exemplo, para o pariímpa, tá? Ou até o combina de férias, que é mais rápido para mostrar para vocês aqui. Então, eu vou botar na conta real aqui, o 0,35, que seria o que eu apostaria em banca real e aqui na demo eu vou para o volatilidade 100, já está, e eu vou também para o combina de férias, tá? E aí, como é a conta demo aqui, eu sempre indico, esse é o grande erro que faz as pessoas quebrarem a banca, real? Elas operam a conta demo com 10, 100, 50? Cara, não façam isso, vai iludir vocês. Operem na conta demo igual vocês tiverem na sua conta real. Então, sempre com a stake de 0,35. Na minha banca, que é a maior banca do Brasil, eu só opero com 0,35. Então, não aumentem a stake e vocês vão quebrar. Como que funciona agora a estratégia? Você vai definir a sua estratégia e você vai entrar. Por exemplo, eu posso colocar aqui que toda vez que na estatística do último dígito, 25, algum número zerar, por exemplo, 4 zerou, eu vou colocar o número 4 e eu vou entrar a difference. Eu estou na conta demo, tá? Eu acabei de ganhar. Como que eu potencializo utilizando a conta demo? Primeiro, regra número 1, a conta demo ela serve para você ver se um dia a estratégia funciona. Então, antes de você fazer toda essa marca física que eu fiz, depois, você vai pegar a sua estratégia. Qual que é a minha estratégia? Ah, a minha estratégia toda vez que apareceu 6 eu vou difference. Você testa pelo menos 10 minutos na virtual. Ó, acabei de perder. E a conta virtual. Aí, apareceu de novo a minha sequência? Eu entrei. Ganhei. Se você tiver operando e a sua estratégia ela não passar de 3 martigalhos em 10 minutos, você pode operar em conta real e utilizar a estratégia. A conta virtual ela serve pra você ter um parâmetro. Agora, como que você vai potencializar? Só que, claro, isso vai merecer muito o seu like. Muita gente sabe pra que serve a conta virtual, mas não sabe usar. Então, e na prática, não sabe. A conta virtual, ela serve pra você simular momentos que você estivesse operando em conta real de conflito. Momentos que você iria perder para diminuir o impacto na sua conta real. Por exemplo, eu tô aqui na minha conta real e eu percebi que a estratégia está funcionando. Aí, que a gente vai esperar errar. Porque a gente sabe que opções binárias ou a gente ganha ou a gente perde. Então, a ideia crucial aqui é você identificar um padrão de sequência máxima em um determinado tempo. Então, você vai operar 10 minutos e vai fazendo. Pá. Pá. Vai fazendo 10 minutos operando. Seguiu a estratégia? Operando. Cara, a estratégia entrou pouco em 10 minutos. Vai pra 20, vai pra meia hora. Não use conta real sem testar fielmente a sua conta virtual. Beleza. Conseguiu o padrão. Eu identifiquei que a estratégia está funcionando, mas em um momento eu peguei 6 loss consecutivas. Agora é a cereja do bolo que eu vou passar para vocês. Mas antes, eu convido vocês a seguir o meu Instagram, arroba Pledge Trader, onde eu posto operações diárias e fazer depoimento de várias pessoas do Brasil, pessoas do mundo inteiro. Depoimento de alunos que operaram com o Pledge Trader, que mostraram, fizeram os treinamentos e hoje estão fazendo dinheiro. Qual o depoimento que eu recebi hoje? Fiquei muito feliz. Aqui foi eu malhando, pá, com a galera. E olha só, mais um depoimento. A galera fazendo dinheiro com os nossos robôs. Muito conteúdo top para vocês. Então, siga o arroba Pledge Trader. Está aparecendo em algum lugar da tela. E quer fazer investimento em você. Aprender como eu cheguei na maior banca do Brasil. E uma banca que hoje eu vivo disso. Hoje eu estou no 23º andar do meu apartamento em São Paulo. Hoje eu realizei meu sonho. Eu tenho um treinamento e uma frase que vai mudar a sua vida hoje para te ajudar. Ganho um salário sendo você o patrão. Nunca dois salários sendo você o funcionário. Mude de vida você. Pare de trabalhar para realizar o sonho dos outros. Mude de vida. E aqui, disseram que eu nunca conseguiria a minha moto. Hoje eu tenho a moto mais top da Harley Davidson. Utilizada pelo Arjun de Schwarzenegger no filme, que tem minha dor do futuro, a Fat Boy. E a minha querida, a minha paixão de vida. E aqui tem o depoimento dos meus alunos. E eu vou te dar 15 super robôs. Mega robôs. 15 estratégias manuais. As aulas em quanto a real? Os robôs são vitalícios seus. E o suporte é comigo. Você fala com o Pledge Trader. E de bônus, para quem faz a mentoria, eu fornei os 12 meses na minha plataforma com todos os meus robôs oficiais. Agora, a cereja da bola. Da bola foi bravo. A cereja do bolo, para você ganhar dinheiro, você vai esperar depois que você usou 20 minutos a conta virtual e identificou que nesses 20 minutos estava legal. Quando você ganhava mais um determinado momento, você pegou uma sequência de 5, 6 Loys, você vai operar de novo na conta virtual. E quando você pegar essa mesma sequência e recuperar, aí sim você vai para a sua conta real. Lembrando, a cada 3, 4 wins, volta para a conta virtual e sai operando. Pegou 5, 6 sequências de Loys, volta para a conta real. Cara, isso vale ouro e é um dos meus segredos de operação que você vai receber na minha mentoria. Me chama no privado, leia a descrição que está no vídeo e tem vários conteúdos, cards aparecendo no topo, muito conteúdo no topo e os vídeos sugeridos para você ver e fazer grana. Meu nome é Tarek Pledsson, estou aqui para te ajudar e esse é o meu trabalho. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário que eu mesmo vou responder. Minhas redes sociais estão na descrição. Vem com o Pledsson. Valeu, galera!